Sideline, eu tô em crise. Eu preciso de um encaixe, tem como você me atender? Eu preciso de uma terapeuta urgente. Meu Deus do céu, você não consegue ficar 24 horas sem ter problema, homem de Deus. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou ter que cobrar mais caro. Eu não consigo. O Alejandro é um neurótico. Ele teve uma crise de ciúme só porque me viu cumprimentando um boy. Só cumprimentando? É, na verdade, um boy pelado tava saindo do banho na academia, eu dei dois beijinhos e ofereci uma toalha, só isso. Pelado? Você tava no banheirão da academia? Nós, atletas, não temos pudor. Vocês tão vendo maldade onde não tem. E o pior é que eu assinei um contrato por mais 20 anos com o Alejandro, agora eu tô presa. Meu Deus, tá presa mesmo. Sabe por quê? Porque é burra. Assinou sem ler. Acontece que agora nem terapia vai curar a tua burrice. Ah, Alejandro, me seduziu. Por que eu fui me deixar levar? Eu vendi minha alma. Gente, gente, aconteceu uma tragédia. A minha reputação nas redes sociais tá péssima. Você não tem reputação nenhuma. Nenhuma. Tá rindo, ordinária? Achando que a sua reputação tá ótima, né? Cara, a minha conta foi derrubada. Mentira. Tá, porque eu fiquei fazendo publi sobre saúde mental, só que eu não sou certificada. Então, recebi várias denúncias, gente. Minha vida é moderna. Ai, tá todo mundo na merda. E eu aprisionada por 20 anos. Free, Ferdinando. Free. Para! Vocês tão louca! Loucas! Para! Respira. Respira, a gente vai fazer uma terapia de grupo. O que é essa daqui? É uma reunião? Uma festinha? O quê? Meu Deus, dona Ju, a senhora tá bêbada. Eu? Que isso é exagero. Tem, garoto? Bebinha. Uma caixa só aí. O que é isso, dona Ju? Tá jogando os teus problemas no álcool? Tô. Tô sim, Sidney. Bença, tá? Bença. Deus te abençoe. Vai ter que resolver isso com terapia. Eu acho ótimo, tá? Porque eu tô cheia de coisa pra falar aqui na cara dela. Não, tá bom. Vamos resolver isso. Ferdinando, só espera um pouquinho que eu vou resolver isso aqui que tá mais urgente. Vem cá. Vai. Senta aqui. A gente vai fazer a terapia de confronto. Pronto. Você pode falar tudo o que você quiser pra ela. Aceita, mãe. Mas eu cresci. Crescer? Onde que não dá pra ver? É que com essa terapia maluca aí que você tá fazendo com a Sidney, você não vai conseguir me provar? Nada. Nossa, criticando o método da colega. Cadê a sororidade feminina? Hein? Tá sendo tóxica, bêbada. Me respeita, tá, garota? Você tá querendo transformar minha pensão num hospício? Ótimo uso das palavras. Ótimo uso das palavras. Inclusive, eu tô vendo que a senhora tá ruim. Eu resolvi uma papelada aqui. Vou te levar pra essa casa pra senhora tirar umas férias eternas. Casa de repouso? Tá querendo me internar, é, garota? Quer ter careta agora? Sim, eu tô querendo te internar por amor. Se a senhora não quiser ir por amor, a Jéssica pode interditar. Não, aí já é exagero. Ela não precisa ir. Não. Mas a herança vai direto pra você, se ela for. Mãe. Tá uma descansadinha. Eu acho que você precisa. Dona Jô, a gente vai te visitar todo domingo, Jô. Jogar um baralho com você vai ser ótimo. Pensa pelo lado positivo. Até você, Ferdinando. Você está histérica. Para. Quem tá histérica aqui? Quem tá histérica aqui, garota? Para tudo. Ferdinando, por favor. As máscaras estão caindo. Dona Jô, eu descobri tudo. A Cid Lane estava com diploma falso pra roubar os pacientes da senhora. Mentiroso! Quem foi que me caluniou? Foi um tal de furunco aí. Ele sentou na mesa comigo e começou a fazer a minha terapia de bar. Começou a desabafar dizendo que tava insatisfeito com a parceria de golpe dessa daí, ó. E ele falou que essa daí tá esquematizando um negócio de alvará falso pra poder transformar a pensão num hospício. Peraí. Transformar? Agora a coisa ficou feia, hein? Vai, Cid Lane, se explica. E vocês dois, hein? Que tão juntinhos com ela nessa. O que vocês vão dizer agora? Eu sou inocente, tá? Eu costumo confiar nas pessoas. Eu acreditei nessa garota aqui. E fomos enganados, Jô. Você não percebe que fomos completamente enganados? Essa daí se aproveitou no momento difícil que nós estávamos passando. E passou por cima disso. Canalha! Eu sou a favor de fora, Cid Lane! Jô! Não, pera, pera! Gente, não! Peraí. Cid Lane não vale nada, não vale nada. Golpista, golpista. Passou a perna na gente. Ultrapassou todos os limites, sim. Ultrapassou todos os limites. Desculpa, eu estava nervosa, agora eu estou com frio. Calada, ainda não acabei. E o problema de vocês não é Cid Lane, não. O problema de vocês é que vocês passam a vida olhando o defeito dos outros, mas não olham para os seus. Mas eu não tenho defeitos, dona Jô. Calma, gente, calma aí. A dona Jô tem razão. Olha só, eu só vejo os defeitos do Ferdinando, o Ferdinando só vê os defeitos da Jéssica e a Jéssica só vê os defeitos do Ferdinando. Ninguém vê os meus defeitos porque eu não os tenho. Dona Jô, a senhora é uma excelente psicóloga. Obrigada, querida. É mesmo, dona Jô, você é maravilhosa, tá? Você perdoa a gente? Perdoa. E perdoa também, mãe. Claro que eu perdoa. Desculpa, tia. Eu perdoo, sim, porque eu acredito no perdão. Agora vocês vão ter que prometer que vão fazer terapia, né? Todos. Não, já fazem a cerveja. Mas antes, vamos tomar uma cerveja paga pela Cidline. Partiu, terapia de bar.